Juntos, bora! O dinheiro agachado. Eu vou puxar nele. Puxou, 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 puxou. Logo o Dini. Ai, mano, não deu tempo de cair o gelo. Fica pra em cima da gente. Em cima, costa a minha. Tirei, tirei. Oxi, achei que as caras do meu dinheiro. Morri. Puxou. Capa aqui, capa aqui. Maté na parede, fiado. Ai, tomei no buraquinho. Ai, me matou, Rafa. Vem, porra! DT1. Boa, finalizinho. Boa, gelo, gelo, gelo. Puxou, foi em mim. Comigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quatro vinte nesse pack. Quatro